Olá pessoal, tudo bem? E a nossa dica do dia hoje é com o verbo give, que significa dar ou entregar. Eu sou a Gleice Rezende, é sua coach de vida e professora de inglês. Se você ainda não me conhece, te convido aqui a se inscrever no canal, curtir, compartilhar, conhecer o meu trabalho. Clica aqui no sininho ao lado, assim que você se inscreve, você vai ver um sino. Clica nele e toda vez que eu gravar, lançar um novo vídeo, você vai receber do YouTube o aviso. Então, vamos lá. O verbo give significa dar ou entregar, e é um verbo irregular. O que significa isso? Os verbos irregulares, para fazer o passado deles, você não pode colocar um ed ao final. Porque os verbos irregulares é fácil de falar no passado, não é mesmo? Se você tem assistido meus vídeos, sabe disso. O verbo regular, você coloca ed ao final. Por exemplo, o verbo play, que é jogar, o passado é played. O verbo study, que é estudar, o passado é studied. Mas o verbo give, o passado vai ser gave. E o passado participio, given. O verbo give está presente em muitas músicas. Você já viu essa música assim? Give me, give me, give me love, give me love. E por falar em give me de uma maneira informal e na licença poética musical, você vai ouvir give me. Às vezes, você ouve, às vezes na letra está escrito give me. Quer dizer, é uma maneira bem informal e largada de falar give me, give me love, dê-me amor. Sabe essa música da Mariah Carey? I give my all to have, just one more night with you. Já ouviu ela? Eu dou o meu tudo. I give my all to have, pra ter just one more night with you. Apenas mais uma noite com você. Ai meu Deus. Aguenta o coração. E por falar em give, que significa dar e usa-se muito pra pedir algo, pelo amor de Deus, não se esqueça de falar por favor ou obrigado depois que a pessoa te entregar algo. Parece óbvio, é claro, questão de educação. Mas olha só que não é só uma questão de educação, é questão cultural. Por exemplo, se você for à Bahia e eu sou baiana, vira uma baiana pra você, um baiano e fala assim, ó minha neguinha, tu pode me dar aí essa xícara só porque ele chamou de minha neguinha e fala do jeito tão cantadinho, você já fica todo derretido, nem lembra que a pessoa não pediu obrigado, não falou, e você tem aquilo como uma maneira educada e carinhosa de falar, então você não pensa, nossa, que baiano não é educado, nem pediu por favor, a gente não pensa assim. É uma questão cultural, nós baianos somos muito carinhosos, a gente fala meloso, cantado e encanta, e aí todo mundo se derrete, ninguém lembra que não você falou, por favor. Mas não esquece de agradecer, não adianta chamar de meu doce, meu coco, meu amor, pelo amor de Deus. Por favor, please e obrigado, thank you, sempre, always, lembre-se disso. Mas voltando aqui para o verbo give, lembre-se, give é um verbo irregular, o passado dele é gave e o passado participio, given. Então, por exemplo, can you please give me a telephone number? Por favor, você poderia me dar o seu número de telefone? Ontem à noite, eu entreguei o meu livro para João. Yesterday night, I gave my book to João. Eu dei o meu livro para João, tá? E, por exemplo, você quer falar com given, given, a tradução é como se fosse dado. Eu não posso falar assim, eu dado o meu tudo para você nesse relacionamento. Não, eu tenho dado. O verbo ter, have. Então, eu tenho dado, I have given my all to you. Tá? E hoje eu quero ensinar aqui para vocês algumas expressões idiomáticas e alguns verbos frasais com a palavra, ou com o verbo, melhor dizendo, com o verbo give. Vamos lá? Então, primeiro vamos compreender o que é um verbo frasal e o que é uma expressão idiomática. O verbo frasal geralmente é feito com um verbo e uma partícula, que pode ser uma preposição, uma divérbio, uma palavra que dê sentido a esse verbo. Ou nem sempre dá sentido, como eu falei. E expressões idiomáticas são expressões que não fazem sentido ao pé da letra no geral. Então, por exemplo, quando eu falo assim, you're welcome. Se você for traduzir ao pé da letra, você é bem-vindo, mas you're welcome pode ser também de nada. E um verbo frasal, por exemplo, stand up, que é você levantar-se. Stand, depois tem up, que juntos forma o verbo stand up. Nesse caso, faz até sentido, que para nós é redundante. Stand já é ficar de pé e up para cima. Eu não vou falar levante para cima. No português eu não falo assim. Mas em inglês existem muitas essas redundâncias, o que para mim facilita a compreensão. É como se esse up dê esse movimento ao verbo em questão, que é stand, para facilitar a compreensão. É assim que eu encaro e me ajudo a aprender dessa forma. Mas nem sempre faz sentido. Então, por exemplo, começando aqui com o verbo frasal give in. Gente, in sozinho é dentro. Give, entregar ou dar. Dar ou entregar, dentro. Give in, nada mais é do que ceder ou desanimar. Olha só isso. No sentido de ceder, eu cedi e aceitei o trabalho. I gave in and accepted the job. Gente, e give up, que é desistir, deixar de fazer algo, abrir mão. Eu desisto, I give up. Eu desisti, I gave up. E olha, vê se você conhece essa música. Escuta só. Say something I'm giving up on you. Conhece essa música? Say something. I'll be the one if you love me too. Gente, essa é a música da Christina Gleirac. Say something. Diga alguma coisa. I'm giving up on you. Eu estou desistindo on you, de você. Say something I'm giving up on you. Essa é uma música excelente para você treinar a give up, tá bom? E que tem uma frase encorajadora? Foi uma época difícil, mas nós nunca desistimos da esperança. It was a difficult time, but we never gave up on hope. It was, foi, a difficult time, um momento, uma época difícil, but, mas, we never, nós nunca, nós nunca, nós nunca foi ótimo, nós nunca gave up on hope. Desistimos da esperança. Tá? Espero que você nunca use a palavra give up para falar que está desistindo, por exemplo, de aprender inglês ou de qualquer sonho da sua vida. Muito pelo contrário. Fale que você não desiste, tá? E o que eu quero falar para você é não desista. Don't give up. Você pode até desanimar. You can give in, mas nunca desista, but never give up. E olha só, gente. Give out significa três coisas. Pode ser fornecer, não aguentar ou acabar. No sentido de fornecer, por exemplo, eu posso falar assim, eu forneço conselhos financeiros para vocês. I give out financial advice to you. No sentido de não aguentar, por exemplo, eu posso falar, o coração dele não aguentou a pressão. His heart, o coração dele, gave out, não aguentou, under the strain, sob pressão. E no sentido de acabar, por exemplo, a água acabou dois dias atrás. The water gave out two days ago. Tem o verbo frasal give away que significa doar, no sentido você não quer mais algo, você vai doar. Dar de presente, delatar, entregar, fornecer, abrir uma informação ou entregar. Por exemplo, no sentido de doação, vamos lá. Eu entreguei a maioria das minhas roupas quando eu emagreci. I gave, você vai falar primeiro o que você deu e depois o que você deu, para depois falar o away. I gave most of my clothes away. Então, eu entreguei a maioria das minhas roupas. I gave most of my clothes away when I lost weight. Quando eu emagreci. Então, por exemplo, dar de presente. Eu vou dar de presente uma caneta para quem se inscrever no canal. Por exemplo, tá? I'm giving away a pen to the person, to the one who subscribes to the channel. No sentido de delatar. Não se preocupe, não vou te delatar. Don't worry, não se preocupe. I won't, tá? Negativa de will not, que é futuro. I won't give you away. No sentido de se entregar. Nossa, o seu olhar te entregou. A sua voz nervosa te entregou. Então, por exemplo, João tentou até sorrir, mas a voz dele o entregou. João tried, tentou to smile, but his voice gave him away. O entregou. No sentido de dar uma informação. Então, por exemplo, Ele forneceu o mínimo de informação. He gave away. Gave away é o passado de give away. He gave away as little information as possible. Give back, devolver. Este livro não é seu e você deve devolvi-lo. This book isn't yours and you must give it back. E aí algumas expressões idiomáticas, como por exemplo, dar à luz. Give birth. Ela deu à luz a uma bela garota, uma garota linda. She gave birth to a beautiful girl. To give someone a hard time. Dar alguém ao pé da letra é um tempo difícil, ou seja, irritar alguém. Nossa, ele me irritou muito ontem. He gave me a hard time yesterday. Give a cold shoulder to. Era o sentido de você ser frio com alguém, comportar-se frialmente. Ontem, quando eu a vi na festa, ela me tratou friamente. Yesterday, when I saw her, quando eu a vi at the party, na festa, She gave me a cold shoulder. Ela me tratou friamente. To give a hand. Dar uma mão. É igual no português. Você pode me dar uma mãozinha? Você pode me ajudar? Can you give me a hand? Dar um presente a alguém. Give a present to. Ela me deu um belo presente. She gave me a beautiful present. Give a try. Tentar. Tente. Give it a try. Give it a try. Dê a essa situação uma tentativa ao pé da letra. Give it a try. Tente. You think English is difficult? Você acha que o inglês é difícil? Não desanime. Don't give in. Não desista. Don't give up. Give it a try. Tente. Olha só, tantas coisas com give. E por último, give a chance. Dar uma chance. Dê uma chance para você. Give yourself a chance. Então, vamos repetir de novo aquelas frases com give. Don't give up on studying English. Não desista de estudar inglês. Don't give in. Não desanime. Give yourself a chance. Dê uma chance para você mesmo. Então, gente, foi isso aí. Vou deixar aqui embaixo alguns links de alguns sites que eu consultei com algumas frases, das músicas que eu indico para você aprender o give. Enfim, então, é isso aí. Espero que vocês anotem tudo. Faça comparações. Traduza. Procure mais frases. Estude. Não desanime. Don't give in. Não desista. Don't give up. Give yourself a chance. Se dê uma chance, tá? A gente se vê por aí, falando inglês e crescendo como pessoa. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho